O som da cura junto ao vendedor, de novo você vai queimar Fui bem coitado jogar esse jogo, porque estou aqui e te mato de novo Não é mais Bajaros Mask, essa é a história de Ben, não vira ninguém, não vou ser parado Senta como é ser afogado, afogado Salve meus queridos zés malucos, tanto quanto eu, estamos aqui pra continuar essa aventura muito louca desse drop Esse aqui pra mim, falta 4 vídeos pra terminar, esse mais 3 Você, tá vendo esse aqui? Vê os outros também, pra dar aquela moral e pra conhecer a galera toda mano A galera que já canta, a galera que eu pelo menos estou conhecendo agora E aqui é um caso, Beat Beats, eu acho que eu já escutei, ou eu já fiz algum vídeo dele Ou ele participou de algum som, mas o nome não me é estranho, Beat Beats, tá ligado? E essa música aqui é dele, Sentinela da Luz Lucian, League of Legends, beat com produção do Omega E logo em seguida nós vai pra um canal que esse é a primeira vez que eu vou ver mesmo Só que agora eu não lembro aqui Quando a gente for pra lá, eu leio direitinho Mas, tô conhecendo um monte de canal mano E um com mais qualidade que o outro E os que tem um pouco menos de qualidade É mais, talvez, por causa de produção Porque, de repente, o microfone não é tão incrível quanto os demais Só que, a voz, nossa, eu não tenho como chegar e falar Ah, eu faço igual, não faço, tá ligado? Os moleques tão vindo quebrando tudo mesmo Moleque e as meninas As, nossa senhora, as moleca tá chegando, descendo a sarrafa em todo mundo Falando, sai que nós sabe fazer mano, sai pra lá Nossa, vamos ver isso aqui então Beat Beats Lucian Um, dois, três Vai Não se esquece de se inscrever, fazer todo o rolê mano Eu nem tô falando, tô indo direto Tô esquecendo Vamos ver como é, como que é a história desse camarada Vivemos em sintonia desde que estamos juntos Dois guerreiros destemidos com uma missão Acabar com esse mal vindo do submundo Esse é o nosso propósito, essa é a nossa razão O nosso amor nos fortalece A maior dupla que demaciadinha É Inglaterra Que nem brisa, dor, laços que crescem Pela missão daremos nossa vida Caçando cada especa e truque e pisa em Runeter Almas que vem do submundo caíram por luz sincera Sentiram nossa presença e serão eliminados Vamos lutar até o final pra todos serem exterminados Inglaterra Nemária viverá em paz Mesmo sem de novo A voz do beat, mano. Cumprir essa missão, um sentinela da luz, esmugar a escuridão. Há muito tempo os sentimentos se esvairam. Há muito tempo só em mim um ódio grande e um rancor. Antes eu era um ser bondoso. E ao seu lado eu me tornei um purificador. Em uma luta contra os espectros, estava tudo indo bem. Então das sombras surge o guardião das correntes. É uma manobra de ataque. Sendo elevada e tem sua alma aprisionada pela lanterna de Thresh. Meu mundo caiu. Caraca, levaram a vida dele, mano. Não tem personagem logo no final feliz aí. Talvez a Seraphim. Meu inimigo agora tem um nome. E eu não ligo pro que acontecer. Trash, você irá morrer. Pelas minhas mãos. Esse aqui pelo menos tem um foco, tá ligado? Irmão, deixou na minha mulher. Não consigo conter. Se antes eu tinha tudo, não tenho mais nada a perder. A alma dela segue lá dentro, sentenciada a sofrer. Os meus caminhos ficaram claros. Senna, eu vou vingar você. Caraca, é a cena? Minha amada, eu irei lutar. Por isso eu tava desconfiando. Caraca, a cena tá junto com a barata. Minha amada, eu irei lutar. Minha amada, eu irei lutar. Mano, o ouvinte, primeiro de tudo, tu canta pra caramba. E o que eu disse no começo, pode valer aqui. Mano, o que falta, talvez, é porque quando a gente escuta outros canais, tá ligado? Tipo, canais com uma qualidade maior de produção e tudo mais. Parece que o som é mais limpo. Mas, mesmo assim, mano, pegando aqui a batida, a forma que foi construído, a letra que foi colocada. Cara, ficou insano. E você canta pra caramba também. Tá ligado? Velho, e essa história aqui, até agora, foi a mais fácil de entender. Assim, tá ligado? Agora, tadinha da cena. Então, na lore principal, ou uma das lores. Tá ligado? Que eu sei que tem várias, dependendo da skin. Caramba, quatro. Ela é esposa, ou, no caso, mulher do Lúcia. E ela foi pega pelo maluco da lanterna verde lá. E o cara tá querendo ir lá salvar a mulher dele. Cara, foda. Isso aqui, achei foda. Caramba, mano. Sensacional. Parabéns, de verdade. Ah, vai pra... Nha, nha. Nha, nha. Vamos agora pra esse canal. Que é a primeira vez, realmente, que eu tô vendo e vou ver alguma coisa dele. Chama Legião X. E ele vem com irmãos de Noxus. Darius e Draven. Esses dois aqui, eu já escutei falar. Acho que até joguei com o Darius. É que eu confundo, às vezes. O Darius é do escudão. Mano, eu conheço esses nomes. Não me é... O jogo não me é estranho. Mas acho que a Lore, eu não faço a menor ideia. Vamos tentar entender agora a treta desses dois aí. LX, fase 4. Não sei o que é. Fase 4 e tal. Mas vamos ver o que de acho que acontece. 1, 2, 3. Vai. Vamos ver a Legião X. Ah, LX. Boss Kodai JB. Mix Master Kodai JB. Edição Kodai 9. Pensei que era o JB também. Instrumental Jacob Lizotti. Composição Kodai. É, parece que ali já é meio que... A Legião X parece que é um grupo de gente... Que participa dela. Já veio diferente, mano. Nossa, até eu aumentei aqui. Quando criança eu tinha que proteger você. Eu te prometi que ia te defender. Oh vamos, nascidos na cidade de pacientes Na batalha diária, criando as raízes Reis de muito novo, lutando todo dia Crescia cada vez mais, o meu mundo fica treze Nossa cidade pode dar pelo império noxiano Draven atacou o comandante Impressionado com mão sabra pura e força Com o redação saída no seu exército em flame Não me importa ser meu superior Não me importa se estamos tão longe da glória Sua cabeça eu arranquei como sinal de força Com o redação e o exército de noxos a glória A minha lealdade Carrego no nome da rio Grita em meus soldados O que me arrepiou em seus soldados? De voxos Meu desejo por poder O sono que me cobrem Venerei o carasco de noxos Draven, draven Mano, a proposta já está diferente Gente, é um suvoque. Opa no espetáculo. Tudo mais uma vez vai ser arruinado. Um pulo imprensido. A emissão do meu machado na sua direção. Vozes pequitadores gritando eufórico. Meu nome e adoração. Nossa! Irmão. Olha esse solo mano, segura. Eu vou ter coisa pra falar dessa música aqui mano. Tantas lutas eu passei. Sinto que eu valhei. Com você aonde eu entro. Luto por aquilo que eu idealizo. Nada mais importa lá fora. Se eu tiver tudo o que eu preciso. Queria que fosse um soldado de verdade. Que honrasse seu irmão. Minha intenção você só. Conquista tudo o que eu posso com minhas mãos. Não importa quantos anos passei. Nós dois sempre seremos irmãos. Estão unidos por nosso sangue. Mais tão distante no coração. Também na lealdade. Cargo no nome dar um. Literal soltador. A voz de boxe. Opa. 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 Mano. Pausa. Cara. Aqui eu vou ter coisa pra falar. Presta atenção. Primeiramente. Todos os sons até agora. A grande maioria deles. Tá. Tava vindo sempre na mesma pegada. Eu achei que poderia ser até. Meio que um. Algo. Que é do lol. Tá ligado. Algo mais guerra. Mais treta realmente. Quase todas as vibes. O instrumental. O jeito. Foi quase tudo igual. Um ou outro. Que mudou. Aqui já veio uma proposta. Mais rock e roll. Com solo de guitarra. Rio Caramba 4. Eles. Cantam bem. Só que. O que eu acabei falando. No começo do vídeo. Encaixa aqui. Perfeitamente. Tanto. Pela voz. Quanto. Pelo instrumental. Por ser. É. Um canal. Acho que. Iniciante. Pequeno. Deixa eu ver aqui direitinho. Pera aí. Quantos inscritos do Legião. Não tô inscrito. Caramba. Que vacilo. É. Mil. 1044. Eles. Que fizeram tudo. Eles. Fazendo. Tudo. Já ficou. Nessa qualidade. Aqui. Mas. Se você pega. Algum outro. Algum outro. Canal. Que também. Manda. Um rock. Parecido. Um outro. Som. Você vai perceber. Que. A qualidade. Tá. Mas. É. Culpa deles. Não. Obviamente. Que não. A parte da guitarra. A parte do solo. Ficou baixa. Tá ligado. O que eu quero dizer. Ficou baixa. Ficou abafada. Porque se você colocasse. Se fosse. É. Não sei se de repente. É uma outra produção. Um. Jeito. Diferente. De fazer. Quando é. É batida de guitarra. E solo. Ela tem que ser limpa. E alta. E a voz. Em alguns momentos. Também. Aí. Eu já não sei. Se é o microfone. Ou realmente. Na pista. Né. Pra colocar. A voz. Em cima. Fica. Baixa. Em alguns momentos. Mas. Mesmo assim. É incrível. Mano. Cantaram. Pra caramba. Mandam bem demais. Pra quem. Tá começando. Começou. Iniciou. Tá vindo. Com vontade. De querer crescer. Cara. Isso aqui. É o começo. Que quando vocês estiverem. Lá na frente. Tá ligado. Com altas produções. Uma qualidade. Insano. Microfone. HyperX. Caralho. A4. Irmão. Vocês vão ver isso aqui. Que vocês fizeram aqui. E vão falar. Caramba. Olha a evolução. Que a gente teve. Puta. Porque se assim. Já tá bom. Imagina. Com produção. Tipo. Alto nível. Você é louco mano. Paguei um pau. Realmente. Gostei desse som aqui. Demais mano. Sério. Ô. Turma do X. Nossa. Como é que é. Legião. Ô. Legião. Vocês mandam bem mano. Vocês mandam bem pra caramba. Puta que lá merda. Gostei mano. Se inscrevi de verdade. Parabéns. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E já sabe que eu vou voltar mano. Daqui a pouco eu tô aí. Tchau. Tchau.